E eu já aqui maquinando o ataque. Estamos falando aqui direto do estádio Paulão em São Gonçalo. Um pouco menos de retorno aqui, meu caro Jovem de Gadrian. As imagens do Bruno Rafael com a equipe do Javi. Com a equipe... Estamos no álbum, por Deus. Estamos no álbum, lá no YouTube? Não lá no YouTube? Certo, beleza. A galera sintonizada conosco aqui pelo Progresso 103 FM. Também pelo Progresso 103 FM. Pelo canal Resene do Garotão no YouTube. Daqui a pouco você vai acompanhar conosco as emoções da grande final da primeira Copa Integração de São Gonçalo. Javi e Lastro. Lastro e Javi. Já pintou a escalação do Lastro. O Jorge Gadrian vai orientar o Adelmo Vieira nas reportagens lá no campo de jogo. Imagens para você da equipe do Lastro no trabalho de aquecimento. E eu vou mostrar também a equipe do Javi. A equipe do Javi também na tela para você aqui direto do estádio O Paulão. Hoje o Alain, por Deus, nos trabalhos técnicos. Campeão Lastro, aqui no estádio O Paulão, temos aí 5 horas e 55 minutos, já todo mundo aqui no escuro, no celular, na telinha. Alô, garotão, eu estou aí com você, meu. Grande abraço, Adelmo Vieira. Um abraço a você, espectador amigo que acompanhou a primeira Copa Integração de Futebol de São Gonçalo, aqui pelo canal Resene do Garotão no YouTube e também pela Super Progresso 103 FM. Próximo ano estaremos de volta, e segunda-feira não, terça-feira às 17 horas, na Progresso 103 FM, na Resene do Garotão. Grande Genival Lopes, um abraço para você, Genival, fica com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Futebol de São Gonçalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri